Vamos conversar com o presidente estadual do PRTB, Márcio Coutinho, que é pré-candidato a deputado federal. Pré-candidato às eleições, a campanha já está bem aí nas portas. Como é que o senhor está se preparando para disputar essa primeira eleição na sua vida como candidato a deputado federal? Olha, caminhando muito, conversando muito, aprendendo e conhecendo ainda mais o meu estado. Do norte a sul, do leste a oeste, em praticamente todas as cidades do Maranhão, estamos já há algum tempo caminhando, conversando, entendendo e aprendendo mais com o povo maranhão. Essa é a nossa, vamos dizer assim, pré-campanha e a forma de nós estarmos ainda mais preparados para o mandato, se for a vontade de Deus e do povo maranhão. Bom, o PRTB, a nível de eleições para governo do estado, já se decidiu qual o apoio que dará, qual o candidato que irá apoiar para as eleições de 2018? Não, ainda não. Eu tenho dito o seguinte, primeiro nós não, a única ala que nós não podemos coligar é com o atual governador Flávio Dino. As demais candidaturas nós estamos conversando, buscando entendimento melhor para o partido, para que possamos eleger o máximo de deputados. Como eleitor pré-candidato a deputado federal, como cidadão maranhense, qual análise o senhor faria do governo Flávio Dino, que foi pregado no seu governo, o slogan, o governo da mudança? Houve essa mudança? Olha, eu acho que essa percepção é geral. A resposta é não. Infelizmente. Houve um discurso muito forte, um discurso de transformação, de mudança, de revolução, que infelizmente o Maranhão de hoje está até pior do que quando o Flávio Dino assumiu. Isso é um fato incontestável. Infelizmente, o discurso, ou melhor dizendo, a propaganda governamental é muito forte, mas eu tenho certeza que o povo maranhense não é bobo, sabe exatamente o que está acontecendo e saberá dar a resposta certa nas urnas agora em 2018. O senhor veio aqui hoje na Assembleia na pré-candidatura do pastor Bel. O que o senhor poderia dizer? O senhor vai apoiar a candidatura dele? O pastor Bel é um amigo de muito tempo. É um amigo querido. Acompanho a luta dele, acompanho o trabalho dele, o desejo e o sonho dele de voltar ao Senado da República. Voltar porque há bem pouco tempo ele exerceu, ainda que na suplência, por quatro meses o mandato de senador da República. E vim aqui como amigo, como alguém que conhece o pastor Bel, que acredita que esse sonho dele vem do coração e da vontade legítima que ele tem de bem representar o nosso Estado. Finalizando a sua mensagem aí ao povo maranhense, o senhor poderia dizer como pré-candidato a uma vaga na Câmara Federal? Tenhamos fé, tenhamos esperança, vamos acreditar. O futuro dos maranhenses, o futuro do Maranhão está nas mãos de cada um, de dois maranhenses. Agora nas eleições se aproximam. Mais do que se queixar, mais do que criticar o político, nós temos que procurar a boa política e eleger os bons políticos. O nosso compromisso, a nossa responsabilidade cívica com o Estado passa por bem, por escolhermos corretamente o nosso representante. E que possamos fazer isso com tranquilidade e sob a benção de Deus. Conversamos então com o pré-candidato a deputado federal, Márcio Coutinho, do PRTB, presidente estadual do PRTB no Maranhão. Com imagens, reportagens, Estênio Dione para o SJ Notícias, M.A.